Revisão rapidinha de fluxo sanguíneo no coração pra vocês. Sangue arterial, no fluxo sanguíneo aí do sangue arterial, a gente tem esse sangue chegando pelas veias pulmonares, né? O sangue oxigenado vindo dos pulmões e entrando através das veias pulmonares no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo e segue o seu caminho aí para o corpo, em direção ao corpo, através da artéria aorta. Já o sangue venoso, ele vai chegar ao coração através das veias cavas, a veia cava inferior e a veia cava superior. Ambas vão desembocar, né? Vão trazer o sangue pro átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito, através do tronco pulmonar e das artérias pulmonares, o sangue vai ser encaminhado até os pulmões para ser oxigenado.